Hoje é segunda-feira e vocês que me acompanham sabem que eu estudo inglês de segunda a sexta, três horas por dia. É pesado, é, mas o meu foco é maior. Cara, tá uma loucura minha vida, aqui ó, almoçando, estudando inglês, que é a professora, né professora? Of course, let's go. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, thank you, my God. Aí ó, tamo junto, vamo embora. Agora a gente já tá na reta final da aula e aí a gente vai começar agora a aula de litem. Vamos, vamos escutar, treinar o meu, a ear, train my ear, let's go, let's go, my teacher. E foco da dieta também, ó, esquece. Entrou um mocego, entrou um mocego aqui em casa e eu tô procurando ele. Cadê esse mocego, onde ele tá? Cadê ele? Eu só sei que ele tá por aqui. Caralho, mano. Porra, não vou entrar de novo, vou sair da luz. Meu irmão, cadê o mocego, parceiro? Sumiu. Eu só sei que ele tá por aqui.